Arredou o seu sou de mim Tenho nem pode ou não Eu sonhei no celular Escolhogo em um jeito absino É fácil O que você quer de mim, a mim que tá sentindo saudade, que cria uma paz, não é verdade O meu amor você já se quer de mim